Combater a desigualdade de gênero no ambiente de trabalho, esta é a proposta do governo federal por meio do selo Pro Equidade de Gênero. E Alfenas foi a única cidade de Minas Gerais a conquistá-lo. Para conquistar o selo, o município se propôs a combater a desigualdade de gênero e resgatar a autoestima da mulher. Para isto, elaborou um plano de ação onde foram oferecidos cursos de capacitação de liderança, oratória, oficina temática de economia doméstica e consumo consciente e além do Cine Clube Mulher. De acordo com a coordenadora municipal de políticas para as mulheres de Alfenas, a cidade estava concorrendo com 71 organizações, mas apenas 58 foram premiadas. Isso é muito importante, porque a gente trabalha entre os servidores e as servidoras a igualdade entre homens e mulheres. E isso para as cidades, vai dar um reflexo para a cidade, para as outras empresas que podem aderir. Segundo a coordenadora, o objetivo do programa é contribuir para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. O selo visa alcançar a equidade de gênero no mundo do trabalho. Nós ficamos muito orgulhosos de receber esse selo. Chama atenção para, é um problema, para essa questão da diferença entre homens e mulheres. Eu vejo que as servidoras estão gostando, estão interagindo com o programa, então isso que é importante. Para a quarta edição do selo, o município contará com a ajuda da Unifenas, que fará um levantamento do perfil das servidoras e servidores. Com esses dados, a prefeitura irá estabelecer novas ações para promover a igualdade. A Unifenas já está levantando para a gente uma pesquisa científica sobre os nossos servidores, conhecer os nossos servidores. E vamos pensar também em cursos profissionalizantes, curso que deixa a mulher mais empreendedora, mais empoderada. Então, para a próxima edição, nós estamos pensando em várias ações nesse sentido. Então, vamos lá.